Música 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 Queria ser o jovem que eu quero só ouvir O de todas as pontas que eu quero ser E o pôrido é o seu nome, sem par Esse é o grande honrado da vida É a mulher que eu vivo a sorrir Quero ouvir a sorrir Quero ver a chapa Quero ver a chapa Dança sem nada Quero ver a sua unha Quero ver a sua rosa Quero ver o seu corpo dançar sem parar 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 É isso aí? É isso aí? É isso aí!